A ajuda profissional ajuda a despertar alguns sonhos que estavam adormecidos. E quando essas mulheres saírem para enfrentar o mundo lá fora, com certeza estarão bem diferentes do que como entraram. Emeline foi a primeira a sentar no divã. Depois de um ano e três meses presa por tráfico de drogas, está prestes a ganhar as ruas no mês que vem. Nunca ficou frente a frente com o psicólogo antes. A experiência foi valiosa. Agora ela sonha com uma vida melhor ao lado da família. Eu quero arrumar um emprego, eu quero trabalhar, eu quero cuidar das minhas filhas, ter minha casinha, poder criá-las. Que de qualquer forma eu estou servindo de exemplo para elas, né? Não um bom exemplo, mas elas já sabem que isso não é o certo. Um ótimo dia para você! Um ótimo dia para você! Um ótimo dia para você! Boom!